O jogo dominou, vamos ver. Terceiro jogo agora, tá bom. Tá aí então a telinha pra vocês, Pixibans, o jogo 3 pra decidir essa série e encerrar esse primeiro final de semana do segundo split do CBLOL 2018, Flamengo e IDM. Então vamos aos bonimentos, Hakan mais uma vez aparecendo sendo retirado e do outro lado a Nidalee é a escolha de remoção por parte da IDM com o Yasuo logo na sequência pelo Flamengo. De novo, né, o time da IDM bem preocupado com essa Nidalee, né, o Sheep não vai poder jogar com ela muito, foi o primeiro ban da IDM nos 3 jogos e agora o Yasuo retirado, depois da partida do N também, o Yasuo não vai aparecer. Perfeito aí então, o Yasuo retirado, a Thalie agora é retirada também pela equipe do Flamengo, são os seus 3 primeiros bonimentos nessa rotação inicial. E agora vamos ver, será que vem o Brown assim como no jogo 1? Será que a equipe da IDM vai retirar o Brown como terceira escolha, assim como fez também na primeira partida? Vamos ver, 8 segundinhos pra eles, muita comunicação. Foi isso mesmo, na primeira partida foi o Nidalee e o Lucian Brown, né, então vamos ver se eles repetem isso. Tá aí, Brown. Perfeito, né, claro que pode ser uma escolha devido, claro, essa grande composição que deu muito certo, como a gente comentou anteriormente, também uma escolha pra própria rota inferior. Eles falentam essa retirada dupla, vamos ver qual será a resposta do Flamengo. Aparecendo Orne então ali, pras mãos da equipe do Flamengo do Negra, eles que enfrentaram o Orne no jogo de número 1, né, que ficou nas mãos do Sarkis. Tem muita escolha forte disponível na partida, você comentou até do Nard, do Fitts, ele mostrou por ali, mas ele vai pra Irelia. Mas claro que essa Irelia ainda pode ir nas mãos do N e nas mãos do Sarkis. Sim, pode aparecer e, opa, será que a IDM quer fazer a mesma coisa? Opa, será que vem? Será que vem então essa dupla por ali, mas teria Iteric por enquanto não? Já era pra garantir, né? Sim, tem que ser agora, se fosse pra ter, era pra vir essa dupla agora. Mas eles acabam indo pro Trundle. É, o Trundle que já apareceu na mão do Cabu, na mão do Carioca, né, então fiquem abertos aí, você vai pra selva, você vai virar suporte novamente. Qual será a função exata desse Trundle e a IDM já mostrando que quer algo com muito controle de grupo. O Orne já foi a escolha e agora a Caixa com o Alistar, novamente a mesma roda inferior para o time do Flamengo. Deu certo, não precisa mudar muito, né, chefe? E ainda tem dois campeões que setam bem aí pra Caixa. Na tela, os status do PRTT. Lá no circuitão, né, no circuito desafiante, durante a primeira etapa do desafiante 2018. O farm dele 9.7, muito próximo da perfeição, que a gente sabe aí dos 10 de farm por minuto. Uma participação de 23.6% no ouro da equipe é uma boa quantidade de recursos colocados pra ele. Sim, ele sempre foi um jogador que precisou, né, não que precisou, mas que puxou muito recurso por ser um grande jogador, né, e os times acabam deixando isso na mão do BRTT e não é diferente muito no Flamengo. Fechado o Esriu, então como escolha de atirador para o time da IDM, saindo um pouco ali do que a gente tá acostumado a ver na rota inferior, mas o Esriu ainda é sim um dos principais atiradores do momento. Saques vai banir agora, tem alguns segundos e bane Zoe. Zoe, então, a retirada foi jogada pelo Tinkedo, né, no dia de ontem, né, a estreia do CBLOL segunda etapa 2018. E jogou muito bem. No primeiro jogo, na verdade, que ele jogou, foi bem mal com a Zoe, mas depois foi realmente explosivo, conseguindo ali se redimir bastante. Voltamos agora os valimentos por parte do Flamengo. Vamos ver o que é que eles vão acabar retirando nesse momento da partida. Pike, Pike mais uma vez sendo excluído. É, o Flamengo na segunda rotação não deixando com que esse Pike passe para o Cabu, né, porque possivelmente o Cabu deve estar jogando bastante como campeão. Nós vimos muito desse foco contra o Jogster e agora contra o Cabu, né, sendo algo muito recorrente dentro do CBLOL, por enquanto. Primeira semana, né. Pois é, primeira semana, pouca amostragem ainda pra gente. Graves, agora sendo retirado pela equipe da IDM, porque podia vir uma rotação final de surpresa, de surpresa aí, um Graves e outro campeão na rota do meio, tentar repetir tudo aquilo. Então, por isso mesmo, eles já evitaram. Tiraram o Brown, agora tiram o Graves, quebram ali muito dessa composição, mas ainda pode vir surpresa pelo Flamengo, e eles retiram o Camille. Camille, que foi escolhido de Jisoo nos jogos de número 1 e 2. Bem provável que esse Orne realmente seja para o próprio jogador da rota do topo, né. Pelo menos no que se desenha até agora. O que se desenha. O Jisoo, que no circuito desafiante, foi um jogador que ficou conhecido por jogar Sion, Orne, né, esses campeões mais defensivos aí. Então, mais de utilidade, meio largado na rota superior. Quem sabe não possa ser aí realmente fechada a escolha dele. Chefe, ele tem 5 jogos de Orne, né, 4 vitórias e 1 derrota. Tankente. Tankente, para as mãos do Cabu, é um campeão que ele domina bastante, para quem lembra dos jogos do Cabu, pela equipe da Red. Ainda esse ano. Pois é, ainda esse ano, exatamente, na temporada passada. Ele desempenhou grandes partidas com o Tankente. Então, vai ser ali a escolha para o suporte da equipe da IDM. Momento de escolha final agora para o Flamengo. Duas escolhas em sequência. E falta justamente um campeão para o meio. E uma possível Selva. Então, vem o Ryze, para as mãos do Goku. E vamos ver o que é que eles vão colocar nas mãos do Shrimp. 22 segundos. É, eles ficaram esperando para ver se esse Trundle realmente ia ser decidido. Pelo jeito que está decidido, né, que esse Trundle vai ser Selva. Então, pensa muito ali o Shrimp e vai para um Nocturne. Algo agressivo, de novo, né. Se o Graves tinha essa vantagem, podia fazer um matchup bom contra o Trundle. Ele vem para algo ainda agressivo para poder fazer esse matchup muito bom. E outra. Apaga a luz. Ultimate do Orn vem. Tudo no escuro. Passa. Ele pode entrar. O Ryze pode ultar sem ninguém ver onde o Ryze está chegando. Né, ultando lá atrás. Então, é um combo bem inteligente, bem importante. O RTT pode se deslocar também com o seu teammate, saindo da visão adversária. Interessantíssima escolha do Flamengo agora. E olha só, no final das contas, trazem ali então o NAR para o Fitch, o campeão que ele tanto gosta, para ter um desempenho perfeito na sua volta do topo. Vamos escutar agora a equipe do Flamengo. Não AP para eles. É ok para nós, ok? Só joga com a pressão. Nós precisamos ter o nível 6 do Nocturne e você pode fazer a pressão de map, ok? Ok. Então, eu já vi o Trundle. Eu já vi o Injil. Eu já vi o quê? Ok. Você está bem. Nossa, eu nem vou de pressa de ataque, velho. Eu vou de botinha. Ah, be careful. Bom, já deu para ouvir aí um pouquinho do que o time do Flamengo quer, mas a gente já comenta mais sobre isso. Vamos escutar aí, DM. Ou just kill the top lane with the Trundle pressure. In this game, we don't want to go bot lane. In jungler, you have to pull, to move around mid and top, always mid and top, mid and top. And as soon as we have some advantage, we play for bot. Guys, respect every single power spike. Don't fight if you don't have vision. Don't go. Está aí então, Scrap 2 falando bastante de não joga pela rota inferior, o foco é pela rota do meio, pela rota superior e terminou falando respeitem o power spike dos campeões da luta, o Level 6 do Nocturne, esse momento que os campeões ganham essa força a mais e com isso tentem escolher melhor o lugar para lutar para o time da IDM. Tudo fechado, tudo organizado, chefe, terceiro e último jogo dessa série e da primeira semana do nosso CBLOL, Flamengo 1 e IDM também. Pois é, equipe IDM estão mostrando o que é essa dinâmica inicial, colocar o trono para rodar pelo top, pelo meio, tentar acelerar esse jogo e do outro lado as ordens do mid foram para tentar evitar um pouco essa batalha a partir do nível 6, aí sim eles vão poder manter toda essa pressão e iniciação forte que a gente falou, onde eles vão ter todos os elementos para brilhar para cima da equipe IDM. Está aí então, 1 a 1 até agora, terceiro e decisivo jogo para garantir o desempate e os pontos dessas equipes para o CBLOL 2018, está valendo! Na tela, Flamengo saindo do lado azul, IDM do lado vermelho, os times espalhados e a torcida na tela volta a ter uma grande vantagem para o Flamengo agora, chefe. Está aí então, 69% para o Flamengo, 31% para a equipe da IDM, a equipe do Flamengo atrai mais uma vez o seu público, mas vamos ver se a IDM consegue se reerguer dentro da partida, já mostrou um jogo de número 1, excelente a equipe da IDM, a gente já tinha frisado, grandes jogadores, grande potencial para ficar de olho nessa equipe da IDM que veio muito bem com a sua campanha no desafiante e pode surpreender ainda. E só passando aqui, que vai ser uma semana um pouco menor para os times, lembrando que o CBLOL semana que vem acontece na sexta e no sábado, não no domingo, então o time do Flamengo vai enfrentar a Kabum no sábado e a IDM vai enfrentar a CNB no sábado também, Kabum que vem de derrota e CNB que vem de vitória, e uma grande vitória para cima de um time da Red. Então, os dois próximos compromissos aí, tanto de IDM quanto Flamengo na semana que vem. Tá aí então, Flamengo e IDM tentando garantir os seus três primeiros pontinhos, agora é sempre importante você começar vencendo no CBLOL, garantir uma certa tranquilidade, pontuar, ficar na parte de cima da tabela, a gente sabe que o medo do rebaixamento é constante, principalmente ano após ano, após temporada, os times se fortalecem bastante, o nível do campeonato sobe, então fica muito complexa essa batalha pela parte de baixo e ninguém quer ficar por lá. É isso mesmo, sai por ali o Carioca, vai fazendo o bônus azul, uma ótima invasão, roubando o bônus azul, ele teve uma pequena ajuda do Fitz, o Fitz que eu já comentei, o NAR foi seu principal campeão no ano, sete jogos, sete vitórias, então vem com esse NAR invicto aí para quem sabe trazer a vitória e os três pontos para o time da IDM. Ele que vai até segurando, ajudou o começo do Carioca, vamos ver se reconhece isso o Flamengo para tentar punir essa invasão e trocar também roubo por roubo. Curioso para ver essa rota do topo, você mesmo frisou, o Fitz tem como campeão principal ali o NAR e foi a escolha de segurança para o jogador da rota do topo da IDM, deixar ele na posição onde ele possa tentar se impor, Goku agora recebe um engage fortíssimo por parte do N, que é obrigado a recuar, afinal de contas ele também recebeu um pouco de dano da torre, não pode dar essas vaciladas, então é um início mais equilibrado, um início bem diferente da partida passada com toda aquela dinâmica. Só lembrando, essa estatística do Fitz é de 2018, e na carreira de jogos oficiais registrados, o Fitz tem 13 jogos, já falo. Olha o encontro agora dos caçadores do Rio, nível 3 contra nível 2, isso é importante, o Shrimp sabe de splice, ele parte para cima para tentar esse abate, mas não adianta! É First Blood para o Carioca, um nível atrás e ele consegue ser superior! O pressione e o ataque ajudando demais nessa troca e o Carioca usando todo o poder de dano que tem o Trono, mordendo por ali o Shrimp e garantindo o First Blood, pegando o bônus, mandando o Shrimp para a base, já começando muito diferente o jogo da IDM, principalmente o jogo do Carioca, que foi muito apagado nas duas partidas até agora do time da IDM e agora com recurso, ele pode tentar ser mais efetivo e aparecer mais para o jogo. Pois é, o Carioca que foi um dos grandes nomes da IDM no circuito desafiante, ele que é um grande jogador, mostrando então toda a sua dinâmica, sabendo do seu potencial, o nível atrás, ele sabia que a troca era boa, que o Trundle poderia ser mais eficiente, comprou a batalha e venceu. A IDM começa muito bem o jogo. Chep, só terminando, como eu estava falando, o Fitz na sua carreira teve 13 jogos com 11 vitórias e 2 derrotas de nada. Muita coisa, isso aí o replay da jogada, ele vai para cima, mesmo sabendo a diferença de nível, justamente devido ao pressione no ataque, ele consegue funcionar melhor e garantir a eliminação. É, utilizou bem, sabe também do tempo de recarga das habilidades do Trundle, a mordida é menor, então ele pode utilizar mais vezes do que as habilidades do próprio Nocturne ali, então um ótimo trabalho aí do Carioca em vencer essa troca e agora tentar utilizar isso ao seu favor, levar essa vantagem para o meio ou para a rota superior, como o treinador do time da IDM já tinha comentado. É, e o grande ponto é que o Carioca chegou para a batalha quando o Shrimp já estava executando o Arunguejo, então algumas habilidades tinham sido gastas em cima do alvo e com isso a troca ficou muito maior para o Carioca, que conseguiu esse primeiro abate, então deixando ali a IDM um passo mais próximo dos seus objetivos. E é como você falou, Titinha, é ver agora como é que ele vai distribuir tudo isso. Deixar um foco bom para o Fitz conseguir crescer agora, acho que seria uma estratégia ótima para a IDM. É, o Fitz ainda não deu o primeiro recal, lembrando que o Orne do Jisoo nem precisa, então ele pode comprar aí fora da base. Teleporte do Saks, rápido, né, voltou contra o Lagnar da Deusa, então começa a destacar o mais rápido possível o item aí para o seu atirador. Volta inferior até, tanto ele quanto o BRTT no começo bom, farmando bem, seguros, né, o grande ponto é tentar não tomar os ataques, tentar não tomar esse disparo, né, do Saks. O BRTT deu a primeira volta rápida também, mas comprou a batedora, então já demonstrando que vai abdicar um pouco desse começo de jogo, porque ele precisa de ouro, farmar para fechar essa game o mais rápido possível. É, foram as instituições realmente ali que o Flamengo estava trocando entre os jogadores logo dos Pixie Bans, eles esperarem o momento, eles sabem que essa passagem de tempo pode ser bastante efetiva, precisa de tempo do crescimento do Ryze, destacar o Águer, fazer tudo o que ele precisa, mesma coisa o BRTT com essa build agora que vem de poder de habilidade, né, com alguns itens. Então é importante fortalecimento também do Orne para fazer a linha de frente. Não dá para ele se comprar essas batalhas de uma maneira desplicente, então o tempo vai ser vital para a composição do Flamengo e a IDM precisa tentar acelerar tudo isso. Fitts level 5, Jitsu também, Fitts virou na forma de Meganara, até pegou level 6 lá na rota superior, poderia tentar alguma coisa e aqui na rota inferior o Kabu e o Saks conseguindo colocar pressão, o BRTT estava muito à frente, por isso foi obrigado até dar uma recuada para não tomar o stack. Ultimate na rota superior, e o Jitsu garante o abate no 1 contra 1, chegada do Carioca e aí ele contesta o abate, é 1 para cada lado. Primeiro, o Fitts ainda não tinha dado recal, ele não tinha itens. Segundo, ele tinha acabado de sair do Meganara, eu falei que ele estava no Meganara, mas tinha acabado de sair. Olha a entrada agora do N para cima do Goku, eliminado, se tem 1 contra 1 no topo, também tem no meio. Um show do N para cima do Goku, garante bem, ultimate, vai atrás e só virou e deixou explodir, como o Power Ranger ali. Power Ranger, pois é. Só deixou, sabia que não precisava seguir embaixo da torre, sabia que não precisava dar mais um ataque, ele tinha o dano contado e com o incendiar garantiu o abate, vantagem para ele, era na rota do meio e está aí, ele estava de Meganara, usou tudo o que tinha e aí, olha, ele tinha ultimate, tinha que tentar lutar agora, aí lutou, tentou sair, mas aí tomou tudo. É, não tinha como, aí gastou o flash de sul também logo na sequência e aí não tinha muito o que fazer, né? O Carioca conseguiu se fortalecer com aquele abate, vem com muita intensidade para a rota do topo e descontou com a eliminação. Então, no placar total, 3 a 1 para a equipe da IDM, em cima do Flamengo, conseguindo deixar recurso nas mãos do Carioca, era tudo o que ele precisava, crescer esse trundle para acelerar o jogo. E outra, ele não conseguiu levar o recurso para o topo, por enquanto, mas assim, não tem flash o Jissu, então ele pode aparecer a qualquer momento agora e conseguir um ótimo gank, lembrando que, tudo bem, o Jissu pode estourar o pilar do trundle ali, tentar quebrar ele, sair, mas sem o flash é difícil, com o Narp seguindo, atacando, vai ser complicado para ele escapar. Então, um bom começo, tudo o que a IDM precisava, uma vantagem para o Mairelli, uma vantagem para a sua selva, tentar colocar e jogar isso o mais rápido e mais à frente possível. Olha, Mega Narp de novo, eles vão esperar esse tipo acabar e aí pode ter uma entrada da paranoia do Nocturne e do Shrimp em qualquer momento. Por enquanto, parece que ele vai voltar para a base, será que ele vai completar esse retorno? Sim, vai embora. Foi para a base, então, acabou não ficando, perdendo tempo ali, sabendo que seria complicado, lembrando, o Fitz ainda tem flash, né, então ele sai a hora que ele quiser, não a hora que ele quiser, mas pode ser que tenha travado e tudo mais, mas ele sai fácil do gank. ESA 5, o BRTT também, e Carioca aproveita, usa a sua vantagem aí de nível, vantagem de abate, de item, para fazer o primeiro dragão do jogo. Pois é, vai passeando pelo mapa, fazendo o que ele precisa, conseguindo colocar toda a pressão necessária e olha a rota inferior agora, o ESA buscando aproximação em cima do Sark, mas acaba sendo alvejado também, a aproximação dele, sempre o Carioca, Belice o Pilar, intercepta o caminho do suporte da equipe do Flamengo, mas mesmo assim faltou um pouquinho de dano. Olha, foi pego o BRTT, o Cabu não tinha como engolir, como tirar o ESA dali e levar ele para longe, o Cabu não tem mais mana também, e com isso, se ele consegue, ele ia colocar o ESA de brinde, levar ele de bandeja ali para o Carioca, até mesmo para a chegada do N, e quem sabe garantir a vantagem aí nessa luta. O Sark vai empurrando, o teleporte dele está quase voltando, então ele precisa dar recau já para fechar os itens, e o Goku tentando sair, quem sabe para gankar o Fitz, mas o Fitz está vindo do Meganar. Pois é, esse tempo do Meganar agora é importantíssimo, o Flamengo tem que calcular, se quiser fazer essa entrada, já vai para longe, usa o seu salto, porque deve ter sido acusado a ausência do Goku ali por parte justamente do N, e ele consegue fazer aquela proteção junto com a sua torre, enquanto que o Goku vai ter que fazer todo o retorno. Nossa, Shepp, mas a IDM tem que abusar demais da vantagem do N, são mais de 20 minions farmados, um abate à frente, é muita coisa, 3 e 400 contra 2 e 700 em 9 para 10 minutos, tem 700 na selva também à frente para o Carioca, esses dois jogadores tem que andar de mãos dadas. O que o Shrimp fez ali com o Goku na partida passada, tenta fazer a mesma coisa, vocês tem vantagem, joga junto, tenta escapar e avançar, acho que esse é o ponto ideal no momento do jogo para a IDM. O Carioca está com bastante vantagem, apesar do nível estar igualado entre os dois caçadores, ele tem força, ele tem impacto no momento da partida para conseguir fazer execução, e falando em execução, saiu muito bem o Fitz do combo do Horn, mas assim, entrou a aterrorizar e a eliminação é garantida. Não tomou o knock-up, mas não tinha mais o salto, não tinha para onde escapar e quando veio a aterrorizar, acaba a vida do Fitz, segundo abate do Fla, lá na rota superior, mais um para o Jisoo, mais um para o seu Horn, tentando punir bastante a pressão do Fitz, e agora é aquela luta pela primeira torre do jogo. Vamos ver quem vai levar primeiro então, tem a proteção ainda lá embaixo da equipe do Flamengo. Eles estão por ali ainda, um pouco recuados, eles sabem que são três jogadores, e nem vai para cima o Flamengo. O Flamengo não vai nem tentar levar aquela torre na parte de cima do mapa, e nem tentar defender aqui embaixo. Então, triunfo para a IDM, conseguem mais uma vez sair na frente da equipe do Flamengo Negra, IDM bem demais na partida, hein? É um bom objetivo de começo, o first break, esse bônus de ouro é importantíssimo, ainda mais para o NAR, que está perdendo, que está sofrendo na rota superior, e está aí o replay, né? Ultimate, Paranoia, sai com o Flash, já tinha usado o salto, né? Ele usou um pouquinho antes do Flash, com isso é eliminado ali pelo Jisoo. Já estamos indo ao vivo que ele está voltando ali para a rota superior, o Fizz. Vai fechando os primeiros hits, fez um pouco de resistência, enquanto já tem a manopla na mão do Jisoo. Perfeito, então, a equipe de IDM agora, com essa liberdade, para tentar transitar um pouco mais pelo mapa, deixar principalmente ali o Carioca mais solto, para focar, quem sabe, o N ou o Fizz, e deu tudo certo para a equipe de IDM, né? Eles falaram, não vão para o bot, não precisa dessa presença por lá, e eles conseguiram crescer mesmo assim, não tiveram abates, mas farmaram bem, farmaram um pouquinho melhor do que o BRTT, conseguiram manipular bem a rota, claro, teve uma presença do Carioca depois que ele chegou, olha o N para a lateral, o Swim está por ali também, só dando a cobertura para a sua equipe fazer esse arauto com tranquilidade, por isso mesmo a equipe do Flamengo não vai nem tentar esse avanço. Parecia que o Swim ia entrar nessa moita, porque eles não tinham visão, eles não tinham informação que o N estava por ali, né? Só um pouco de ciência que o N não estava na rota, mesmo assim poderia acontecer, arauto feito, arauto importante na mão do Carioca, vamos ver onde ele usa para ganhar ainda mais espaço no jogo. Vai crescendo bem no farm, até o Fitts mesmo sendo gancado, mesmo sendo eliminado duas vezes já, ainda está com um farm bom, no meio muito bem, muito à frente aí o N, e entre os atiradores tudo bem igual entre Sarkis e BRTT. A IDM vai liderando com tranquilidade por enquanto a partida, conseguiu encaixar o seu jogo, fortaleceu quem precisava, e a rota que não teve tanta assistência assim, conseguiu se virar sozinha e brilhar. Então a IDM foi bem na rota inferior, deu a assistência que precisava para a rota do meio por ali, o Carioca passando e forçando, o N aproveitou isso, conseguiu aquele dive no 1 contra 1, farmou muito maior do que o Goku, e lá em cima o Fitts recebeu um pouquinho de atenção também, apesar de já sendo brutalmente focado pelo Shrimp. É, e acaba perdendo muitos Minions ali, porque ele não pode avançar tanto, já que o Ojisu pode a qualquer instante dar um controle de grupo, aparecer o Shrimp, né? Então a vinda do Fitts não está muito fácil, o Fitts não tem flash, está indo onde? E vai para a forra do Mininar agora, vem chegando o Flamengo, vem se aproximando também o Carioca, ele pode tentar se aproximar, porque vem chegando agora o Cabu, trazendo outra da sua equipe, o Fitts ainda está de pé, incidiar Ticano agora sim, acaba sendo eliminado, mas pode ser muito ruim para a equipe do Flamengo, eles batem em retirada, passa a parte de incidiar, acaba não acertando o Shrimp, e ainda se estende a batalha, o Cabu com metade da vida, vai permanecer ainda em perseguição a IDM, o alvo é o BRTT, que acaba sendo eliminado, pode cair mais um ainda, abatido ele, a luta perdura, e no final das contas, dois abates a favor do Flamengo, e só um para a IDM! O Fitts foi fechado, rapidamente eliminado, não conseguiu ser eficiente na sua forma de Meganar, mas é uma ótima chegada do N, consegue o combo, um bom teammate do Cabu, chegou no meio de todo mundo para proteger, tentar engolir, tentar tirar alguém ali da luta, mesmo assim, fica melhor para o time do Flamengo, está aí o replay, ele até consegue o teammate, sai com um salto, demoram para eliminar ali o Fitts, vai lá atrás o Nocturne, consegue o teammate pegar o abate, foi o Goku ainda que pegou, o Shrimp recua, todo mundo acaba recuando, falta um pouco de dano para o time do Flamengo, no ao vivo, está tendo o Aralto ali na rota do meio, chefe, mas agora, um ótimo atorno do ar, uma boa saída do BRTT também, e o N garante o abate, mas nesse meio tempo, o Cabu não tinha muito como engolir ele por ali, para tentar salvar a vida da Cirelia. E no final das contas, o Aralto e a IDM não levou a torre do meio, o Flamengo atrasou demais, teve a cabeçada do Ezra, eles conseguiram segurar a prisão rúnica do Goku, eles causaram um dano suficiente para ele dar a cabeçada, mas como ele já tinha perdido bastante vida, ele acabou não conseguindo converter a destruição daquela torre. Mas cai agora para os Minions, são poucos Minions, não tem o Minion canhão, sei não, hein, 200, 190, 160, 103, 70, 60, 39, 26 de vida. Pouquíssima vida, então um vento forte derruba essa torre da rota do meio, praticamente não está mais lá, né, e o Fitz de novo. Oh, o Fitz de novo no mesmo lugar, agora ele é obrigado a se distanciar, olha só o Ultimate do Jisoo. Agora foi uma falta de comunicação, eles iam dar esse engage em cima do Fitz, mas aí estava muito longe, muito distante, cai a segunda torre do jogo a favor da IDM e vai cair o segundo dragão elemental do jogo a favor da IDM também. E olha agora o Ezra sendo pego, a IDM conseguiu fazer um flanco efetivo por ali, tirou até bastante vida do suporte da equipe do Flamengo, e a IDM vai brilhando nas escolhas de objetivo. Importantíssimo quando eles trabalham justamente essa rotação pelo mapa, para impactar o Flamengo nesse ritmo que a IDM tem devido a sua vantagem de estabelecer na partida. O jogo está com uma cara muito boa para o time da IDM, o saque já está no momento bom, olha a pressão que ele coloca, a pressão para destruir torre é alta por conta desse seco, esse poke do Ezreal e do Truando chegando, o N está forte, com muito mais farm, com um abate, então ele chega também para finalizar isso, se une a IDM, garanta sua terceira torre, atira dois na rota inferior, um momento muito bom e a IDM sabe, do mesmo jeito que o Flamengo sabia na partida passada que tinha que acelerar, que tinha que ganhar cedo no jogo, a IDM usa o spike dos seus campeões, acelera cedo no jogo, ainda mais por ter recurso na mão de campeões que até não esperavam muito nesse começo. Olha, mas é realmente incrível, viu, como a IDM está conseguindo acertar muito bem agora nessas chamadas, entendendo muito bem o seu ritmo de jogo e como você falou, aproveitou quem conseguiu esse recurso muito cedo, o Carioca pela primeira vez agora nessa série banal de três está tendo um grande destaque que a gente esperava que ele tivesse, devido às suas boas atuações que tiveram ali no circuito desafiante, mas agora aqui no CBLOL o Carioca vem sendo importantíssimo para esse momento da partida e a IDM vai conseguindo aos pouquinhos colocar o jogo aonde eles querem. Muitos pings do time do Flamengo lá na rota superior, são três jogadores da IDM ali na parte de cima do mapa e com isso eles podem tentar destruir mais uma torre, Nocturne está subindo, Orne também, Ryze também, mas não sei se vai dar tempo de segurar essa torre, já chegou por ali o Ezreal e o Trundle para bater na torre. A IDM vem agora para tentar levar essa torre, acabou vir pela lateral, pode até tentar um flanco, mas por enquanto o Flamengo vem chegando para a defesa, a IDM já faz aquele breve recuo, acabou de apurar ainda, pode tentar fazer essa entrada, a língua acaba não acertando e com isso ele não encaixa lentidão, lá embaixo o trabalho do Pix é segurar aquela onda de Minions que o Flamengo avançou em direção a sua Tier 1, já que avançar para ele em direção a base do Flamengo é muito complicado porque está muito extensa já prestou naquela rota, botou a deslocação do Sarkis para longe, a pressão vai sair agora Tichinha, onde tem torre Tier 1 da equipe do Flamengo é no topo. Ele não tem muito dano ainda, você percebe que o Sarkis não consegue incomodar ali o Jisoo no momento do jogo, mesmo assim é o que você falou, tem que destruir essa Tier 1, é o que falta, sai por ali todo mundo do combo da Kaisa que poderia entrar, o Flamengo inteiro estava subindo e com isso a IDM evita a luta, acho que está seguindo bem as instruções do seu treinador, evita as lutas, evita, respeita o poder, a Kaisa já Tad Ginston, respeita esse power spike da Kaisa que é forte, que é no momento bom da campeã. Então a rotação das duas equipes gigantescas. O Sarkis já fechou a 2ª lágrima sem estacar a 1ª lágrima, ele não vai começar a estacar a 2ª lágrima, só vai estacar ali e despechar a 1ª lágrima, os dois não vão acabar estacando. Pois é, ele está tentando já deixar por menos ali na sua build, poderia ter ido para outros itens primeiro, mas como você falou, vai demorar um pouquinho para esse stack acontecer, já passa a barrageminha em Santiara. Ele deve estar finalizando né Sarkis. É, o Strade ele comprar deve estar nesse finzinho mesmo realmente. Sarkis se apresenta agora pela parte de cima do mapa, somente ele por enquanto, mas claro, tem o deslocamento amplo do Cabu que vem subindo com o Carioca. A pressão agora vai ser nessa torre, o Flamengo vai voltar para a base, a torre vai para o chão. É isso aí, então muito espaço, a torre já estava com pouca vida, então esse espaço livre aproveita bem o time da IDM, daqui 1 minuto e 50 tem o primeiro barão do jogo, então pode ser facilmente forçado. Menos mal para o Flamengo, que não tem nenhum dragão da montanha na mão do time da IDM para tentar acelerar e agora sim, vai abaixa a quarta torre no jogo e dessa vez o Flamengo não consegue punir, não consegue transformar isso em outra torre. Pois é, mas tem pressão do Flamengo pela rota do topo agora, são três jogadores por lá, dois pelo meio, tem o Orne sozinho lá embaixo, ele pode chegar a qualquer momento com teleportar o Jisoo e o Flamengo tem que ficar atento agora porque perder outra T2 seria bastante complicado. O Flamengo já vai ficando mais recuado e a IDM espalha, vai para cima, coloca as sentinelas, ganhando informação da equipe do Flamengo, justamente para tentar ficar à frente e tentar manipular esse mapa, mas a defesa do Flamengo com visão também vai sendo bastante eficiente. Chefe, já estacou o item do Sarkis então, foi bem rápido mesmo, então a segunda lágrima já está começando, já está rodando ali o tempo de recarga dela, já vai fazendo efeito então, para deixar a Estes Rios ainda mais forte e principalmente também com defesa. Então, pressão do Flamengo continua na defesa. Parece que tem uma sentinela atrás, eu ia falar de sentinela agora, teleporte. E olha só, agora chegando o teleportar, a IDM tenta lutar ainda, a situação vai se complicando, o Cabu sendo totalmente focado, segunda parte de vida ligada, agora sim a chegada do Jisoo, teleportar logo na sequência, pode ser bom para a IDM ainda, ninguém caiu, eles podem reverter a batalha, vai ter garante esse abate, na verdade acaba ficando nas mãos da Irelia e outro também nas mãos do Jisoo, como é que vai se estender essa batalha agora? Flamengo com pouquíssima vida, a IDM ainda pode ainda brilhar para cima dos seus adversários, o Jisoo sendo focado, pelo faixa ofensiva agora, para tentar fazer essa perseguição, chegada do Eni, será que ele converte o abate, Jisoo com pouquíssima vida e tá lá! Neutralizado, eu avisei, a IDM chega e muda a batalha! Isso que o Saks ainda errou algumas coisas e poderia ter saído com o abate em cima do Eza, chega na defesa, elimina o Shrimp, elimina o Jisoo e o que era para ser um bom ataque, para colocar recurso na mão do Flamengo, se transforma em recurso para a IDM, se transforma em mais abates, a Irelia ficando ainda mais forte, neutralizando o Jisoo, ganhando bastante ouro e a IDM mostrando que estava ciente nesse tipo de jogada! Vem ali o Shrimp por dentro da selva, ele vai encontrar o Carioca, toma o ultimate na cara, o N chega e garante o seu terceiro abate no jogo, lá no topo! Ganha muito tempo, chefe! O Cabu por essa segunda barra, né? Que tem aí o... o Tanquente! Olha agora o Saks! Ele vai dar um ataque, errou o W, errou o Q, vai dar outro ataque, aí vai ser cancelado, aí o Eza aqui embaixo vai desviar de mais um Q com esse Flash, então nesse meio tempo a IDM ainda tinha mais vantagem, poderia transformar isso em mais abates e o BRTT que deu recall ainda! Pois é, foi muito importante, a chegada da IDM foi incrível! Fantástica pra conseguir esse abate, olha pra ao vivo! Voltamos direto no bônus do Barão, ele mal acabou de nascer, o Goku tá morto! Ele foi eliminado, 15 segundos ainda, e por isso mesmo a IDM vem pra um bônus que pode definir o jogo! É, o Saks tá com abate, né? O Goku então foi eliminado, 10 segundos morto ainda, Feats tá virando Mega Nar, Cabu tá tentando encontrar alguém, a IDM não sabe se faz ou se sai! Ultimate utilizado por parte do Jisoo, liberando por ali, garantindo bastante tempo pra sua equipe, o Misho pode fazer eliminação garantida, o Cabu salva! O Cabu ao resgate, liberando o Fitts, a Odena continua, o Jisoo pode ser eliminado, primeiro bate convertido, em cima do RTT, vai embora também o Eza, a IDM obliterra o Flamengo! Cabuloso ao resgate, Shepes, tirando o Fitts da jogada e deixando espaço livre pra Irelia do Enn brilhar, que tá jogando muito, o Enn quer mais! Olha só agora, o Goku tentou um 20 junto com seu companheiro, acaba conseguindo converter o abate em cima do Enn, Double Kill do Goku! Eles cancelam a execução do Barão e ainda conseguem dois abates pro seu mid lane, né? Aí a IDM se emociona, vai atrás pra tentar pegar mais abates e acaba cometendo erros, dando dois abates importantes na mão do Goku e tá aí o replay da jogada que iniciou tudo isso! Rotação ali, né, do Cabu com o Sarx, tudo pra cima do Goku, todo com pra cima dele, e o Cabu só vai lá, Goku, sai daqui e o Sarx pega o seu primeiro abate! E aí eles vão pra luta do Barão, onde o Flamengo até consegue isolar o Fitts, e dão a chamada pra eliminar o Fitts o mais rápido possível, mas o Cabu, cabuloso, Shepes! O Cabu vai em dia, vai muito bem com o Flash e salva ali o Cabu! Hospital, Ambulância, chegou e salvou, recuperou o Fitts ali, e aí o Enn foi brilhando, né? Foi utilizando o poder da Suirelia pra pegar os abates de cima. E no ao vivo tem Team Fight, hein? No ao vivo tem Team Fight pela lateral, tentando fazer aquela entrada por ali, voltamos diretamente pra essa luta, continua ainda a perseguição, é sempre o Fitts, o meio de todo mundo, de novo, Cabu o resgate, de novo, salvando! Neutralização pra sua do Goku! Aí a IDM vem brilhando na linha de frente, o Enn garante a primeira, acaba sendo abatido logo na sequência, tem proteção ainda, o Fitts pode voltar pra batalha, a vida do Flamengo é muito alta, mas também tem bastante vida ainda, a equipe da IDM vai minando, disparo mítico, atrás de disparo mítico, translocação pra frente, acaba errando o disparo! Mesmo assim a IDM pode continuar, já são dois abates pra cada lado, eles ainda querem essa batalha, será que eles conseguem? O Sars consegue mais uma lentidão, se afasta agora o Jisoo, é mais um disparo pra cima dele, fluxo essencial, a IDM agora desiste da batalha e ficam somente dois abates pra cada equipe. Porém, o espaço da IDM com mais vida pra poder contestar e fazer esse dragão da montanha, primeiro da montanha do jogo, a IDM que teve uma resposta, porque o espaço era do Flamengo, eles criaram a luta próximo ao bônus azul, eles conseguiram o primeiro abate, mas a volta, a entrada ultimente do Enn, primeiro que o Fitts lutou todo mundo, o Fitts parou os quatro jogadores e aí o Enn entrou, e saiu também causando dano junto com o Sarks, acabou errando também algumas habilidades, mesmo assim a gente foi muito mais efetivo e a IDM de novo sai com o objetivo, porque beleza, dois por dois, vai sair com o dragão. Mais um recurso pra IDM, mais uma boa chamada e o início, a gente tava acompanhando o replay, o foco pra cima do Carioca, que xinga. Ele vai sair bem, muita velocidade, o Fitts vai até recuar, mas toma o ultimate, eles cancelam meio a ida ali rapidamente, depois que eliminam o Trundle, e vão virar em cima do Fitts, mas o Fitts, um dos quatro jogadores, só não pegou no BRTT, novamente o Kabu tira ele, e quando entra o Enn com o ultimate, todo mundo batendo nas lâminas da Irelia, sendo desarmado, não podendo dar os seus ataques básicos, e aí o Sarks consegue causar o seu dano, até o Enn causou um pouco de dano, e depois fica elas por elas. Perfeito então, mas no final das contas, a IDM também garante Dragão da Montanha, um dragão essencial pra conseguir fazer essa cobertura de objetivo, sentou aí pra cima agora o Fitts e o salto duplo, acabaram fazendo a iniciação, e olha agora a equipe do Flamengo tentando reverter essa jogada, tentando calter ninguém, e essa linha de frente também entra com a paranoia, o foco total pra cima dos seus adversários, o Kabu faz mais uma engolida, retira todo mundo do ultimate, desarme, vai funcionando, o Fitts sai vivo de novo, mas quem não sai, o Shreep, acaba caindo também o Enn, de novo um pra cada lado, fica equivalente, e a equipe da IDM ainda pode continuar a perseguição. Esse poke do Sarks incomoda bastante, a lentidão por conta da manopla também ajuda, então ele vai sendo agressivo, ele vai buscando, tirando metade de vida do Goku, vai ter mais um Enn daqui a pouco, pode tentar eliminar o Goku, e com isso o time da IDM continua ganhando impressão. De novo, um all-in dos dois lados, os dois tem que entrar, tanto a Nocturne quanto a Irelia, e eles acabam pagando, os dois sofrem muito pio né, muita proteção ali da sua equipe, e com isso morrem. Precisa do anjo guardião, tanto o Shreep quanto o Enn, mas de novo sendo mais efetivo pro time da IDM. E o Fitz, meu amigo, matar ele é difícil, sempre tem o Cabu por perto, os seus saltos, tá complicado conseguir focar o jogador da rota do topo da IDM, que vem fazendo grandes entradas, justificando porque o seu NAR é tão efetivo, e olha essa chamada, olha a IDM, tinha uma sentinela lá atrás, mas também teve uma utilização do Vidente logo na sequência, e o Flamengo sabe disso e tá indo pra lá. Isso é uma chamada muito perigosa da IDM, é por isso que eles recuam, eles sabem que não podem lutar com o Barão ainda batendo, o Enn pode pegar o Eza passando por ali, mas acaba não conseguindo, tem uma onda de Minos gigante, Shreep, na rota inferior empurrando. O momento da IDM é esse, de usar essa vantagem, de usar essa rota que tá empurrando, pra tentar controlar o objetivo, quando alguém da Recal, tentar forçar alguma coisa. Pode vir uma barragem incendiária, inclusive ali do Sarks, pra contribuir com esse avanço daquela onda de Minos gigantesca, eles sabem daquela pressão, e por isso eles voltam pro Barão, e a execução já começa mais uma vez, tá lá embaixo o Jissu, mas ele tem que teleportar, pode chegar na jogada a qualquer momento, fica a critério agora do Flamengo tentar essa contra-iniciação, enquanto queria imitar o Barão. Ele já teleportou, o Jissu teve que teleportar um pouco mais atrás, ele foi lá pra rota do meio né, e com isso o Noctane e o Jissu vão empurrando a rota do meio, mas tem muitos Minions na rota inferior, muitos Minions pra levar, e lembrando, o teleporte do Sarks e do Fitz, os dois não estão ativos daqui a pouco, no Fitz já está, o Sarks já está voltando, e com isso eles podem entrar um teleporte e um backdoor ali. Pois é, pode ser ali uma boa situação da equipe da IDM, o Flamengo agora foca suas atenções na rota do meio, e vão conseguir levar essa torre, somente a segunda deles na partida até agora, a IDM com um domínio de mapa muito mais amplo, e olha essa onda chegando pelo topo, então ao mesmo tempo que eles conseguiram, no caso a equipe do Flamengo tirou aquela pressão da rota inferior, agora tem essa preocupação por aí, então o mapa, o controle é da IDM. É, a pressão de rota é da IDM, o Flamengo não está conseguindo organizar isso para sair, eles precisam organizar, ter as rotas ao seu favor, empurrando, tirar tudo isso e aí poder criar a jogada. Tudo bem, até conseguir aquela torre foi uma boa rotação, o Flamengo venceu nesse tipo de rotação, parou o Barão e pegou uma torre, agora com o recal da IDM eles têm esse tempo para tentar organizar ainda melhor essas rotas, todo mundo indo para a base, comprando os itens que faltam ali. Perfeito então, o Flamengo muito preocupado agora com o covil do Barão, já tiveram duas iniciações sequenciais da equipe da IDM, que acabaram não conseguindo ser concretizadas, mas eles precisam de visão por lá, começar a espalhar um pouco dessa informação ao redor do covil, a IDM vive um momento muito bom na partida, tem a vantagem, tem a pressão, tem as tomadas de decisão à frente da equipe do Flamengo, vamos ver se eles conseguem aproveitar, porque tem ultimate de novo no Cabu para tentar segurar, agora o Shrimp é o caçador, seria uma eliminação sensacional para a equipe da IDM, acaba sendo vejado o maravilhoso pilar do Carioca, conseguem garantir o abate em cima do caçador, e é tudo o que a IDM precisava. Utilizam muito o main da rotação do Cabu, você elogiou o Cabu de tanquente por conta da red, já falo. Aí então diretiva de batalha, o Jisoo faz a entrada, pode ser eliminado o primeiro que cai, a sequência é muito boa, a IDM vai brilhando, essa ficou para trás, também vai cair na sequência, a IDM vai atropelando mais uma vez o Flamengo! Goku vai conseguir escapar não, cancelado mesmo assim, só o Goku vivo para salvar o Flamengo, o Barão vai ser iniciado, chepe, que jogada, que rotação, um pick-off, utilizando o poder do tanquente, tudo para fechar o Shrimp, e com o abate em cima do Shrimp, fazer o Barão. O time do Flamengo tinha que contestar, tinha que parar o Barão, o que não podia todo mundo morrer, porque agora morreu todos e ainda deu objetivo para o time da IDM, que abre o primeiro Barão do jogo. Tá aí então, Barão nas mãos da IDM, Barão que pode finalizar a partida, mais um jogo bem executado, a IDM conseguindo impor o seu ritmo no Flamengo, e tá aí o replay da jogada de novo, o Cabu brilhando. É, eles tinham visão né, ele tava fazendo ali os Minions, limpando, o Truando tava por cima, então se ele sai por cima ele tá de cara com o Truando, por baixo tinha o tanquente, ele gastou flash, mas tinha a Irelia, então tava preparado o time da IDM, pra todas as rotas de fuga, poderia fazer ali o Shrimp, escolher. Ele escolheu pra baixo, foi eliminado, daí Barão, o time do Flamengo tem que contestar, é aquilo, vai deixar o Barão de graça? Não, vai atrás pra lutar, eles até ganham espaço, porém o Jissu morre muito mais rápido do que esperava. Ótimo pilar do Truando, o Jissu morre sem conseguir dar a cabeçada e mandar o bode de volta, o Eza fica atancando, ganhando tempo, mas aí o BRTT gasta o flash, e é perseguido pelo Fitts e eliminado também. Barão conquistado pela equipe da IDM, quatro abates na mesma jogada, um jogo encaminhadíssimo, e tá aí, voltamos com a V1 com pressão total, ele tentando garantir esse abate, o Jissu já faz aquele recuo, a pressão da IDM ainda continua, todos os jogadores pela rota do meio, não tem divisão não. É, e o Enn tadinho de guardião agora, então ele pode ficar muito mais tranquilo, e se jogar realmente lá na linha de trás, tentar eliminar o BRTT, e outro ponto, o BRTT ainda não tá de zona, tudo bem que ele tem o cronômetro, mas não tem flash nesse momento, então a qualquer instante a Irelia pode pular, que não tem mais como escapar muito a caixa do Flamengo. Pressão na rota do meio, foco na torre. Vamos ver agora a pressão da IDM, eles já conseguiram levar a T2, o objetivo é entrar na base da equipe do Flamengo, seria tudo que a equipe da IDM deseja nesse momento, pra conseguir a progressão, e vem Minions pelo topo, e também vem Minions pela rota inferior, então é pressão tripla que vai pra cima do Flamengo. É, os Minions vão demorar um pouquinho, mas a onda de Minions está empurrando a favor da IDM, tem mais Minions pro time da IDM, eles usam o barão agora, pra empurrar esses Minions na rota do meio, o Fitts até parecia que ia pro topo, mas o time da IDM não precisa se dividir nesse momento. Olha o Eza! Melíssimo atordoamento do Envy, liberando espaço pro Dana em cima do Eza, perde metade da vida com isso, consegue abrir essa pressão em cima da T3, metade da vida já foi consumida, e olha os Minions pelo lateral, vai prestando atenção, já já eles chegam por lá, e aí complica pro Flamengo. É, vai chegar agora o Fitts pra empurrar, usar esse poder, o bônus do barão pra ajudar, a Tier 2 da rota superior vai abaixo, o Flamengo não pode se dar o luxo, tentar contestar uma Tier 2 nesse exato momento, na linha de frente a torre Tier 3 também vai cair, os Minions bufados ali pelo barão podem destruir, e o Shripp quer iniciar, o Flamengo tem que sair disso, tentar fazer alguma coisa, mas tá muito atrás, chefe. É muito complicado eles saírem disso, é praticamente impossível, a pressão da IDM é total agora na partida, se eles abandonam um lado, se eles quebram a sua defesa, o objetivo vai cair, como aconteceu agora, caiu o meio, vai cair o inibidor, e a IDM pode iniciar a batalha agora pra tentar finalizar o jogo. É, a caixa do BRTT pra tentar limpar o bote, iniciou. É a vez do Flamengo tentar essa batalha, todo mundo pra cima da IDM, de novo o resgate, iniciou do Cadioca dessa vez, acabou fazendo seu trabalho, agora a Cine acabou sendo eliminado, olha o retorno da IDM, pra tentar brilhar, o LH vai ser eliminado, mas tem anjo guardião, e o Flamengo vai sendo dizimado, um após o outro, soprou somente o Goku, olha o Ace, vem pro Ace, vem pro Ace, Goku pra ser eliminado, será que cai? E tá lá, Ace e IDM! Com direito a dancinha do Fitz no final, a IDM reconhece o momento, reconhece a vantagem, usa o barão, pra acabar com a base, pra acabar com o Flamengo, e acabar com a série, a IDM vai pro 2x1, chefe! Tá aí então, a IDM garante o desempate, e não tem revanche, a IDM é o góis do Flamengo! Na estreia do CBLOL, na STED, tanto o IDM quanto o Flamengo, que acabaram de subir, a IDM leva a melhor, 2x1, garante os 3 pontos, e vai mostrando o porquê, não só o Melão, o GSTV, todo mundo tá falando que é um time muito promissor, o N tá jogando muito! Jogaram muito bem, realmente a composição, o jogo em equipe, como eles conseguiram fazer essa partida rodar, foi essencial, a IDM mostra que é uma equipe que sim, precisa ser observada, precisa ser respeitada, não foi campeã do circuito desafiante à toa, mais uma vez, vence o Flamengo em um confronto duríssimo, parabéns para a equipe da IDM, que conseguiu realmente chegar com intensidade no CBLOL! Sim, veio muito bem, tomou aquele tease no segundo jogo, aquela surpresa da jogada, que foi muito bem feita e muito bem executada pelo Flamengo, limpo, mas aí no terceiro jogo se reorganizou, o NAR, foi muito bem do Fitts, até morreu muito no começo, o Cabu! Nossa senhora, o Cabu! Você já tinha falado, nós vimos o que a Red fez com o Cabu no primeiro split, e meu Deus! Vamos acompanhar tudo mais uma vez, porque foi bonito de se ver essa vitória, então melhores momentos desse 2x1 da IDM em cima do Flamengo! Ali então, comecinho, já começou muito bem quando o Shrimp encontra com o Carioca, um level à frente e perde a troca! Pois é! Isso já é um sinal de futuro bom aí para o time da IDM! E aí nós já pulamos para a luta do Barão, para aquele momento onde a IDM sabia que podia criar algumas lutas, podia iniciar, tinha que proteger, utilizar bem o ultimate do Fitts, era muito importante esse ultimate do Mega NAR, e ele foi bem, e foi a primeira vez que o Cabu vai lá e salva, e sempre essas entradas do N estavam sendo muito boas, mudando a longa distância do Sardes, ele ficou muito à frente, ele chegou no poder antes da Kaise, e quando a Kaise chegou nos seus dois itens, já tinha três, ele foi o quarto item, tanto que o BRTT não conseguiu nem terminar a zona, ele estava com cinco itens já, no final do jogo, então muito à frente também, aos poucos o Flamengo ia até ganhando algumas lutas, em questão de pegar abate, pegar recurso, mas nada com muita vantagem, não pegava o Dragão, não levava muitas torres, então isso não deixava o Flamengo controlar, e sempre as rotas estavam empurradas a favor da IDM. Esse foi o grande ponto, a IDM além de vencer muito bem as batalhas, eles conseguiram manipular muito bem os objetivos ao longo da partida, eles garantiram todos os dragões, as rotas foram muito bem trabalhadas, empurradas, a sincronia que ela chegava em cima dos objetivos, pra eles conseguirem abater mais torres, e aí uma tentativa de batalha do Flamengo, eles partem pra cima pra tentar a eliminação, mas de novo, o Fitz faz aquele recuo, o Andy consegue fazer a entrada, ele acaba sendo eliminado, mas ele faz o trabalho dele, ele também leva algum jogador, que pode ser muito impactante, e aí o momento de brilho realmente da IDM. Morre muito rápido o Jisoo, era importante lhe dar essa segunda cabeçada, pro time do Flamengo se organizar, acertar a luta, o Goku não consegue o tempo, é um Ryzen, ele precisa do tempo pra ficar batendo, usando suas habilidades, e o BR tem que pegar o seu flash pra fugir, mas não cria tanta distância ali do Fitz. E no final, chefe, até foi uma luta bem iniciada, eles conseguem focar rapidamente, eliminam o Carioca, mas depois, de novo, quando abre o time em mente a Irelia, quando chega com um dano, não tem muito como escapar. O BRTT usa o cronômetro, mas aí vira MegaNar, o Fitz, e aí acaba com o BRTT, Double Kill pro Sarkis, eles vão atrás do Ace, demora um pouco, né, o Goku teima pra não morrer ali no final, pra tentar ficar vivo e salvar o time, mas não deu. Pois é, a IDM é implacável, então, no seu terceiro jogo, garante a vitória num 2x1, foi uma série tensíssima entre as duas equipes, mas muito legal de ser.